Música Eu vou fazer um bololô na sua mente Porque eu sei que eu sou eficaz Filha de coutureira, honesta de coutureira Fazer um bololô pra mim é nada demais Porque eu vou te mostrar Que não dou desconto Sou neta de coutureira No teu corpo eu marco pontos Porque sou sagaz Só que isso é minha função É que eu falei de pontos Pra atacar teu coração Eu não sou Demi Lovato Mas é um hatch ataque Quando sou Coraline Arranco os olhos de botão É os olhos de botão Eles que tão te acionando Mas se cê tem a visão O problema é não estar passando Você que não entendeu Eu jogo igual Jamal Murray Eu sou a cesta de 3 pontos Pique Stephen Curry Tá entendendo? Desse jeito Por isso nossa rainha Mas sei que cê fez o freestyle Tá de ladainha A sua ponte é muito abaixo Comparado com a minha Sou filho de costureira Sempre lidei bem com as linhas Tá entendendo? Desse jeito Fiz um free, não sou perfeito Mas sou um moleque foda A jabulane eu tenho efeito A jabulane eu tenho efeito A jabulane eu tenho efeito pra ganhar de 1 a 0 e tudo que vai volta a bala te mata se for dura e eu te mato você é uma fofura que a minha mãe se aprende sobre costura e com carães aprende sobre postura tá entendendo? é desse jeito eu faço freestyle por isso camasso, cabasso eu faço safida de um jeito tão linda que você pensa que não existe um fracasso porque não existe desse jeito você sabe que eu faço isso aqui no máximo respeito e eu sou um moleque que não liga com as perda sou de esquerda, mas faço isso direito você falou que eu até sou uma fofura na verdade seu freestyle é horroroso é que na verdade eu sou uma alcinha mas eu vou te matar de um jeito não tão carinhoso eu vou te mostrar que eu gosto rima e gosto pra fuder de um jeito carinhoso arranca tua ís o pote de freestyle tá no final do arco-íris mas eu só vou te mostrar que na verdade mano eu trouxe R.A.P. esse é o Cairóis, então pega pra ver só excesso de fofura, excesso de R.A.P. mas tô mostrando no caminho você falou de fofura, esse é o salgadinho só que é diferente, isso é o improvisado excesso de fofura, salgadinho, machigado ei, eu vou mostrar aqui o que eu acho que já deu um terceiro pra te bater só que isso é função, isso é minha questão eu sou a cuca mesmo, então vocês gritam caldeirão venceram, venceram, venceram venceram, venceram vamos lá, põe um beat cawer tudo no seu nome, enfim quem tá gostando do caldeirão hoje? oooooh valeu, valeu, valeu gratidão, irmão eu acho que eu vou chorar, até o final de hoje eu acho que eu vou chorar chora, cara, chora Vem, 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 vem. 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 Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.